Se você quer produtos de qualidade na sua casa, você tem que ter Cooper, não é, Beni? Verdade. Quanto ao leite, todos já sabem que o melhor é o pasteurizado fresco. E o pasteurizado fresco melhor é o Cooper. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco dos nossos produtos. Estamos alguns aqui para apresentar. Vamos falar do requeijão Cooper. Para aqueles que não sabem, requeijão Cooper é o único, ou praticamente o único, que é feito estritamente de leite. É filho do creme de leite. Então ele é muito mais puro e muito mais inusitivo. O Minas Frescal, o outro produto que a gente faz, é aquele que chega mais fresco à sua mesa. Você que ainda não provou, tente comparar e você vai ver a grande vantagem em qualidade. É muita diferença, né, Beni? Então, a gente procura sempre produzir produtos de alto nível, né? Então nós não podemos esquecer de estar oferecendo qualidade ao nosso consumidor. Cooper. Esse ano completamos 89 anos oferecendo qualidade.